Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Você está pausado, viado, passa já, Igor, fica tranquilo. De novo larápia com chuva, larápia com laranjada, com sentimento, sabe muito? Calma! 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 aqui olha. Cai aqui, tá! Aqui, olha! Vai na calda do pai! Pô, a calda do profissional. Boa noite Camil... não, vou comprar um bargão mesmo... vai comprar... eu ia... ali no caminhão, pô, o PIX.. o meu PIX ele é segredo, poucas pessoas acham meu PAX. Passa o seu Pix aí É Vou dar conta Ah, um centavo, né? Também, porra, pera lá Porra, aí também é foda, bota no cu Pega essa transação bancária e bota no cu É É isso, rapaz Não, também, ô Volpato Também, também serve Mas se quiser mandar um negócio lá Mas o lance, porra, é porque não notifica, viado Por isso que eu não passo Ah Notifica na tela, viado Eu vou nos seus amigos, então, pera aí Toma no cu O que tu quer, Binho? Não, viado, é porque ele notifica Aí eu quero Ficar aqui, não sei o que Não, viado, se você quiser mandar Sine no Pix, eu mando o Pix agora, publicamente, pra você Não, nunca falaram, não, deve, não sei nem quem é esse cara, véi Eita mesmo, louco Aquele dinheiro que eu não devolvi pra você, né, véi Louco, 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 louco Eu tirei o som do jogo, viado Pois, obrigado, Victor Deixa, deixa, deixa esse, esse um centavo juntando Tem um time indo pra ir, viu Mas ele tá tudo quebrado Eu dei dinheiro neles tudo Não sei por que, eu não confio em você, véi Tá, mas eles tão indo pra ir E um helicóptero também E tem um em cima do prédio Ó, outro ali E outro aqui Meu, o que que essas lendas tá fazendo aqui, cara Sai daqui, gente Deixa só pra mim esse pico aqui, véi Tá Obrigado por me entregar o helicóptero aí, o animal Ó, os amigos dele, tá tudo em cima do prédio ali, ó Ele não tem amigo não, ele tá sozinho Ele é Lone Wolf Não, esse aí Caralho, meu irmão É gente maluca É Tá, isso aí é gente maluca Põe Esse Godinho tem cara de ser gente boa, véi Uma pena que ele matou muita gente, até porque ele é comunista Caralho O fazendeiro mostrando a respeito É nesse prédio aí mesmo, viu Que os cara caiu Ó, Zanfa, você tá com medo, véi? Não, tá todo descagantadinho Eu tô falando, não Desculpe É, um medo da porra Já é meia noite e tanto, eu tenho que falar, Bá Essa porra dessa caixa que você pegou aí, é, num cortiço, é que o cara pode falar uma palavra normal É, 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 é É porque escuta tudo aqui, né É porque você bota a porra do PC numa sala, então, foda-se Quem é que vai ficar na sala de madrugada? É, aqui, placa Vou comprar mais placa Pô, Pitoco, é porque aqui é um ambiente do amor, né Eu também me questiono porque todo dia eu faço live Acontece Daqui a pouco eu passo na outra virada Tá, ó Peraí Ó, Azuzinho, compra um Vantão pra nós aí, Azuzinho Azuzinho O que sobrar você me entrega o jogo Eu não gosto de comprar Vant não, vai, vai Caralho Vant aliado acima Pai, não me apurriu não Olha, ó, aquele time tá lá dentro do centro até agora Os custodilhos é foda, velho Matar ele, vamos matar ele, eu confio na gente, rapaziada Bora, bora, bora matar ele Ô, Savitz, compra um ataque aéreo também, pô Eu tô indo pegar meu caminhão, peraí Aproveita É o quê? Compra um ataque aéreo Eu dirijo Ok Não tem dinheiro, pô Você não tá com 3.900 reais aí ou fui uma puta? Ah, tô Caralho, velho, o bicho tá fazendo... Aqui, ó, no meio da rua Ô, 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 ô Passa já, meu corno, tá pausada a notificação Vieram, pegue aqui o dinheiro corno Pegue aqui o dinheiro corno Pegue aqui o dinheiro corno Ok, ê, ê, é, time, 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 ó Aqui, time Ó, ó, ó Tem um dinheirinho aqui Tem um dinheirinho aqui Faltam ainda as ampas Eu sei Cadê ele? É pra comprar o que, véi? Ataque. Eu só errei dois tiros. Cadê ele? Pegado ele que eu joguei no chão, véi. Ele fugiu, ele fugiu, Zampa. Não bora, Zampa. Ah, ali, ele ali. Eu não tenho visão dele, não. Ah, mas eu vou passar esses moleques. Indo por aqui. O cara é bom, né, véi? O cara é bom. O cara é bom. Não, fique tranquilo, Zafox. Relaxa com essa porra aí. Se preocupe, não. Eu tenho a obrigação de pagar as contas da sua casa. Gente, o gás tá vindo meio louco, viu? Vambora, vambora. Vamos pegar esse... Vamos fugir. Esse troféu, pega a minha caixa aqui, ó. Usar a caixa? Meu Deus, né? Mas esse caminhão tá todo fodido, tadinho. Ah, mas bota aí, ó. Um real pode, Vi. Mas o foda é que não notifica, viado. Aí o negócio... Acho que não acho maneiro, tá ligado? Gosto da resenha, de mandar mensagem pros caras e tal. Aquela bagunça toda. Geralmente a gente faz live até 10, 11 horas no máximo, tá ligado, Samuel? E dia de quinta-feira a gente vai até meia-noite. Mas agora é a saideira. Eita, uma árvore. É. É. Elas são bem comuns na floresta. É algo muito doido, já pensado? Olha ele atrás aí. O cara tá passando de cá ali, viado. Poxa, é dois campos. Volta! E agora depois esse comboio aí. Se eu derrubasse a cilindra, né? Tem um carro chegando nas costas aí também. Vim mais um. Parou lá no trem, parou no trem, parou no trem. Ele tá no trem, ele tá no trem. Ele tá no trem. Eita, Pime. Morreu, morreu. O Vitor morreu. Morri não, morri não. Tô na negativazinha aqui. Tem que deitar, tá safe. Deita, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Aí não, Zanfa. Vai pra trás da porra da placa aqui. Cadê esse cara, Vitor? Rapaz, isso aí não. Tá lá, ó. Movimentação. Ó, tem um ali com o Saveto. Poxa aí. Achei. Tá sentindo, só um tiro, um tiro, Zanfa. Boa, Zanfa. É isso, Zanfa. É, vem nesse cara, eu segue. Ah, eu ganhei aqui, eu sim. Ah, Fábio, Fábio, Fábio. Só gosta de levar na cara, né, véi. Olha, o tiro foi bem... Eu tô sem placa, eu vou usar placa não, porra. Tem bolsão ali, tem bolsão ali. Pega o bolsão ali, Vitor. E aqueles caras lá no... A gente vai brigar com aqueles caras lá do mato, lá? Não, deixa eles no matinho lá, tadinho. André, prometo nada não. Cadê os caras, Vitor? Lastimável, amigos. Lastimável. Hoje tá triste. Deixei ele nu. Tem um cara embaixo. Ô Savit, vem pra cá, porque o Vitor vai querer brigar. Calma lá, deixa eu comprar uns vant aqui pra gente, porque a gente é muito, muito, muito periculoso, aí a gente precisa de vant. Vant aliado a cima. Pra continuar avançando com periculosidade, tá ligado? Pô, tem muita gente na Super Store, você não quer vir na Super Store aqui não? Tem muita gente na Super Store aqui. A nossa caçada é os caras com o Vitor brigando. O Vitor é corno. Como é que aquele tiro não pegou no cara? Vocês entenderam como é que não pegou no cara aquele tiro? A viagem que foi! Se ligou! Se ligou! Se ligou! Olha lá o tanto de gente que ele tem lá. É, os três vai brigar com aqui e as quatro lá, ó. É capaz deles até morrer. Vai me assinar então. É isso? Não, mas a gente pode pegar um Sarfinguê. Como que não matou, velho? Sarfinguê. Olha lá, eles tão brigando, ó. Sarfúlio. Sarfúlio. Não tô vendo. PJ azeitona. Eu não tô vendo ninguém pra atirar, cara. Eu vou atirar em quem? Pelo amor de Deus. Só atira só, porra. Cara, se atirar... A chance de matar é zero por cento. Se você atirar, a chance de matar é pelo menos um por cento. Caralho... Meu Deus, eu roubei aquele cara. Oxe, jogaram helicóptero ali. São eles, eles mataram os caras do helicóptero Ah, mano, tomei O Vitor me denunciou Essa arma tá só deixando os caras nus, véi Assédio da... Essa arma tá aí Ai, caralho De trás? De trás, de trás, rapaziada Do sentido 10, do sentido 10 Aí fudeu se é do sentido 10 Eles tão atravessando esses aí, ó Que bala, Vitor Tá de hack, certeza Ali, atravessando ali, gente, ó Dei várias pipocas nele Eu descirio o azul dele Como é que não pega esse tiro no cara, véi Vai tomando Ah, morri Tim, 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 binho, 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 binho Ei, ô, ô, ih, uh, uh Ah, zanfa, zanfa, zanfa Não, o Fabio tá indo aí Obrigado, binho, 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 você Morreu, tô com o mundo Ah, mano, nem fudendo, velho Mano, eu não vi esse cara Mano, nem fudendo, mano, nem fudendo mesmo Eu matei um amigo dele Vem, vem pra cá Não, tem três lá ainda Não, o outro amigo dele tá no gulag Tem, tu tem roupa aí, binho? Eu tomei semi-nua Tem cara na tua esquerda, zanfa Maga pra mim Cadê? Ele só passou no meu canto de olho aí Que eu não tava vendo o cara subindo a escada ali Mano, eu não vi o maluco, velho Pior que eu não vi, velho Eu tava procurando mais pra frente O gajo tá chegando Odeio morrinho, mano Eu sou muito cego em morrinho, velho Tá maluco É o sol, tá ligado Eles já tão lá na frente, velho É o sol, cadê? Alça, bora Vinho, tem munição de neopla aí Só um punhadinho Caralho, velho Acabou o tempo Tu quer o que, Vito? Só um punhadinho de munição de neopla Ele nem abaixou a porra da mira Tomamos no cu, Vito Ele deu um gol de munição ali, velho Cadê esse cara, Vito? Tomar pro cara, Vito Vito, tá lá em cima Tá lá em cima Fala com a gente Eu vi, mas tá longe Puta, mano Olha a liquidação Vai ter cara em cima aqui, ó Foda que eu tô cerqueado E com pouca bala, velho Mas aqui, ó Tem gente ali naquela casa Acabou de... Olha lá ele lá, ó Tem um sniper ali, ó E eles tão brigando entre eles, ó Devolvei Tapiro gostoso da porra Eles tão brigando com alguém aqui, ó Marcam a porra de uma loja Vocês que tão mortos aí Ai, tomei demais Tomei do outro Tomei do outro Vito, salva todo mundo Vito, tá de graça, Vito Cara, eu sei, eu sei Eu preciso da loja Eu quero saber de uma loja aí Então na tela Vou cuidar do cara, recorde Cadê que tomei? Tomei Tem em cima também Ah, ele tomou balinha, ele tomou balinha Não, não, não Eu vou atirar Eu só vi a lupa lá do estrador Larguei o tiro lá, meu irmão Me ajuda a bater em alguém Oxi Já derrubou o moto Agora não matou ninguém Puta, cara, eu viro, correu, velho Menino? Correu pra quem? Só pra saber, velho Rapaz, dá pra comprar a gente Rapaz, é um grande barra Pobada Se vir tomou, eu vou tomar agora Que é isso, bata? Caralho Tem um cara no carro, olha Tem um cara correndo no carro Tem um cara correndo no carro Ele vai na... Tá na loja, o cara Tá na loja Calma Tô na loja, é? Tá na loja, Fábio Puta que pariu Não, o Fábio vai fazer live de madrugada agora Boa Ai, tome Não, eu vou ter que abandonar Essa é... Tem que começar a salvar Minha cachorra Eu confio em você, Zampas Tá, calma Tem caixa de plate, Zampas Eu sei, calma Ele está ali em cima A lava Nossa senhora Passa reto, passa reto, Zampas Tá bom, eu ia carregar primeiro Eu ia jogar perto do Atacaer também Gente, tô com dinheiro aqui Muito Não, salvar ele é morte Marca a loja pra mim, Savito Aqui, aqui, aqui Só vai, só vai, só vai Confio É o corre Como se não houvesse... Como se sua vida dependesse disso, Zampas Tá Mas na verdade depende Me pega aquele capico ali Porque se for na loja perto do Zampas Foi ele, eu nem me liguei com o Atacaer To me liguei que eu tava morrendo Zaffa Eu tava pensando a mesma coisa Jogar o Atacaer nele, velho Tem uma loja aí, Zaffa Só pra você Tá muito longe Não tem nenhum carro Tá cheio de neve Esse bagulho me deixa muito puto, Rubinho Savito, marca a loja de novo, Savito Lá em cima, lá em cima Não tem carro, velho Não tem nada Corre, corre, corre Furei esse cara todinho, velho Já teve um já, Marcos A gente faz tempo Vai sair agora, porra Que desanima esse Já se movendo Já teve um Não tô dizendo mate não Só me traga de volta aí Que eu tô com um roide no coração É, o Vitor morreu Morreu? Vitor nunca morre Não morreu ainda É porque meu relógio tá adiantado Na mão! Ah, meu Deus Eu apertei Q Acho que é sólizou pra vocês agora, não foi? Não, tá com 12 mil Tu conta pra todo mundo Eu apertei Q, porra Calma Eu fiquei nervoso Eu apertei Q Eu apertei Q É, só pode Minhas mãos não podem fazer curvas, satanás Morri demais Meu Deus Eu apertei Q Meu senhor, mano Os Zanfos ainda tem gulag Nadou, nadou, nadou e morreu na praia Fiquei aperreado, velho É o F Nunca duvidei Melhor gulagueiro do Brasil É, nunca vi um de lá Teve sim já, Carlos Meu Deus Que play lastimar É só cair lá Ah, 12 segundos dá tempo Não vai dar tempo Dá tempo? Não, não, não Dá, não Espera, espera Espera, espera o bagulho bagulhar aí Espera aí Eu acho que é melhor então Eu tentar cair no meu loot Como pra vocês, não é não? Não, não, não Vai dar merda lá Os caras de loot Calmou, calmou, calmou Será? Deixa eu ver se vocês estão lá naquele telhado ainda Eu acho que eles movimentou Empina, vai, se movimenta Vamos ver Vai dar merda, merda, merda Mas eles já estão Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai Será? Não tem ninguém lá não, ó Não, esses tirando o que é o corno? Tá ali, atirando ali, rapaz Cadê? Ele tá drogado Aí, tá rolando tiro no ping roxo, carai Vai, vai, vai Não Não Tá sim, carai Não, não Tá, lá, lá Olha lá, lá, lá Jabá, jabá Jabá, jabá Jabá, jabá Tá, mas e aí, o que eu faço? Não tem mais contrato, não tem nada, gente? Calma lá, espera resetar os contratos Vai bater a safe daqui 30 segundos Vai resetar os contratos, calma Xabá, xabá, xabá O visap vai estragar o contratos Desculpa, mas são rocks, ô Marcos Cupom LARAP 15% Olha lá, olha lá, olha lá O cara correu, ó Um Dois Três Meu Deus Eu vou tomar um tiro de sniper aqui, Jean Cadê? Que esse trem não fecha Eu vou morrer Tem nada, Jean Vou lá Meu Deus, Amph Calma, ó Meu Deus, cadê minhas armas, velho? É, esse seu luto, hein? Parabéns Caralho, eu vou parar minhas armas Esquerda, esquerda, esquerda Ali, 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 é isso Já vi, já vi, já vi Isso, pega uma pistola Pega uma pistola Que é boa a pistola Isso, pega a 12 Exatamente Pega a pistola de volta Ah, vai isso aqui mesmo, vai Vamos isso aqui Que luta de merda, velho Peraí, peraí Acabou a bola, Zampa Só o tarma Formiga em mim, velho O Zampa só mata com caminhão, velho Meu Deus Senhor amado, velho Meu Sobe aí, pega o telhado, Zampa Sobe aí, pega o telhado Aí, ó Sobe aí, pega o telhado Meu Deus, tem muita gente O que é isso? Ai, foda Tem formiga, velho Tem formiga em mim Eu vou dormir Eu vou dormir Porque eu tô com ódio já, meu irmão Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu nem gostei, sabe? Se quer campeão, vem a 15 mil reais Pra você carregar essa lata Meu Deus do céu Eu já tentei, Vitor Não, não tem desculpa Mas não tem desculpa Mano, não tinha formiga em mim Tome banho Tome banho Formiga, uma festa Pague Deixa eu pagar o quê? Eu tô gravando o quê você, velho